O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio UFOP Educativa apresenta UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá a todos, estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Lembrando que UFOP Entrevista é um programa da rádio UFOP Educativa FM, que tem a produção do Danilo Lonato, Eliane Santos e a Tatiana Mota, tem a supervisão técnica do Cimei Gondeirinha e a direção-geral de rádio e jornalismo com Chico Dyer. O nosso tema de hoje é Heranças e Reflexos do Regime Militar. Para isso, nós chamamos aqui a professora Marta Regina Maia, que tem graduação em comunicação pela PUC de Campinas, graduação em história pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fez o mestrado em Educação pela Metodista de Piracicaba e o doutorado em Ciência de Comunicação e Jornalismo pela USP. Ela, nesse momento, faz o pós-doutorado pela UFMG. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e, como disse, estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Domingo sim, domingo não, é tudo sempre muito igual. A gente acorda à tarde e vê filme repetido. O tempo inteiro trocando de canal ou na internet procurando um novo amigo. Domingo sim, domingo não, não tem nada pra fazer, parece até castigo. Pelo menos uma vez a cada dois anos dá pra ter um domingo diferente. Seja mesário. Acesse tse.jus.br e se inscreva. TSE. Justiça Eleitoral. Bom, Marta, obrigado pela tua presença, tá? Se corre, corre, né? E um tema que, aliás, é extremamente caro a você, né? Quer dizer, um tema que envolve pesquisas que você realiza, outras que você está encaminhando. E eu queria começar fazendo um pedido a você, pra que você, já pegando mais ou menos num fio condutor dos seus trabalhos, né? Por que, nos dias atuais, discutir o golpe de 64? Quer dizer, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço o convite e, realmente, eu acho que com uns 50 anos do golpe esse ano, 30 anos de direta já, eu acho que a efeméride é menos no sentido de comemorar, mas no sentido de se pensar uma espécie de disputa. Nós temos hoje uma disputa de sentidos, né? Uma disputa de narrativas em jogo. Quando os regimes totalitários se instalam e praticam, né? Atos de tortura, atos de exceção mesmo, como o próprio Estado se torna, né? Nesse sentido, a ideia deles é a seguinte, ninguém se lembrará, não haverá memória. A Alemanha está aí pra provar isso, o Holocausto está aí, o Auschwitz também. A ideia era assim, ninguém vai acreditar que isso aconteceu nos campos de concentração. Então, essa lógica que perpassa, assim, ninguém vai acreditar. Então, a ideia, o Vladimir Safatra, que eu acho que é uma pessoa que trabalha muito essa questão, um filósofo, que discute muito essa questão do golpe, ele vai dizer que é essa lógica do esquecimento mesmo. Então, a ideia que se tem desses regimes totalitários é que isso seja varrido pra baixo do tapete da história, né? E aí, nesse sentido, o que a gente vê é que há uma necessidade de se repensar essa lógica do esquecimento. Nós temos uma situação na América mesmo, que outros países como a Argentina, Chile, em que isso foi revigorado. E no caso do Brasil, nós não tivemos, nós tivemos uma tentativa de apagar mesmo essa história. Então, nesse sentido, é importante que esse tema venha à tona, e isso, depois a gente pode conversar melhor, mas a vinda, né, a instalação da Comissão da Verdade é um exemplo concreto do porquê essa necessidade de vir à tona, porque esses regimes totalitários, mais do que a violência física, e essa é uma questão que a gente tem que trabalhar, tem que tratar o tempo todo, que é a questão da tortura e outras questões mais, mas o que a gente percebe hoje é uma violência simbólica. Na medida que você tenta apagar essa história, você apaga a história de vida de muitas pessoas que passaram essa época, de muitas famílias que não conseguiram até hoje enterrar os seus familiares. Então, essa disputa de sentido, ela é muito importante, por esse aspecto, né, dessa disputa mesmo simbólica, que está sendo travada na sociedade hoje, e também pela discussão se foi golpe ou uma revolução. Por que que isso é importante? Porque na medida que a gente define foi um golpe, o que que aconteceu? Um estado ilegal se instaurou no país. Então, na medida que um estado ilegal foi instaurado, né, porque se foi um golpe houve uma ruptura, então é importante que a gente pense assim, qual o legado desse estado ilegal durante 21 anos? O que que ele deixou pra nós hoje? E aí, se a gente for trabalhar nesse aspecto, são inúmeros os elementos, né, que a gente vê hoje na sociedade, muito estampado, numa situação de crise que nós estamos vivendo agora, que são resquícios dessa forma ilegal de agir, né? A gente pode pegar, por exemplo, o caso da polícia, que eu acho que é um dos exemplos mais emblemáticos, que a militarização da polícia que nós temos na sociedade hoje é a perpetuação de práticas de tortura, né, que a gente vê acontecendo e que agora, felizmente, com as redes sociais, com outras possibilidades de divulgação, a gente vê isso um pouco de uma forma mais, digamos assim, mais transparente, né? O caso do Amarildo, a gente não pode deixar de relacionar uma pessoa que foi presa, um trabalhador que foi torturado, o corpo foi escondido, com as práticas de tortura que esse estado ilegal que se instalou no Brasil em 1964 praticou. Então, assim, e isso a gente for ver em várias outras instâncias, né, só pra não me alongar, mas então, essa disputa de sentidos que a gente hoje trava e que algumas pessoas falam, ah, mas isso não é importante, por que discutir isso hoje, é uma coisa do passado? Mas a gente tem que ter clareza que quem domina o futuro, na verdade, é quem tem a noção sobre o passado. Então, tem uma relação muito grande com o que país nós queremos, na medida que começam a surgir manifestações de saudosismo dessa época e tal. Então, isso é bastante importante da gente pensar hoje na atualidade. Eu queria, Marta, já pedindo desculpa a você, fazer duas intervenções a respeito dos comentários que você fez, que envolvem, um, que seria um depoimento pessoal meu, a respeito de uma experiência vivida não muito agradável, alguns anos atrás, e outra em relação a uma comparação que você fez interessantíssima a respeito da questão do nazismo, das ditaduras, dos regimes tirânicos. No princípio dos anos da década de 1990, meu pai e eu tínhamos uma loja de livros usados, num subúrbio do Rio de Janeiro. Então, gente, pra quem trabalha com isso sabe, você compra lotes de livros, de bibliotecas, as pessoas falecem, a família geralmente não tem interesse. E um belo dia, não me pergunte a origem, realmente eu não vou lembrar como o material apareceu lá, mas num lote de livros que nós compramos apareceu um livro, e o título eu não vou lembrar, mas o assunto era Técnicas de Tortura. E o carimbo do livro era da biblioteca da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu só me arrependo amargamente de não ter guardado, o problema é que esse livro me fazia tão mal, que surgiu um sujeito lá, um militar, por sinal, e eu nunca vou esquecer o diálogo que eu tive com ele, eu falei em tom de deboche, eu falei, olha, você vai ganhar uma promoção se comprar esse livro, e ele acabou comprando mesmo. Nossa. Quer dizer, eu me arrependo de não ter ficado com o livro, isso é uma coisa que, eu já até escrevi um artigo que eu cito isso, mas enfim, que você está agora gravando aqui em vídeo, que é uma coisa absurda, isso que você está falando da militarização das polícias, e dessa herança das torturas, isso é uma coisa real, não estamos falando de uma hipotética violência, não, não, isso é real, inclusive com técnicas de tortura, que se aprendia no banco escolar, digamos assim, do caso da polícia militar. O segundo, aí é a comparação institucional que você faz do golpe militar no Brasil com a questão da Alemanha nazista, aquelas coisas do holocausto, etc. É que, em termos sociais, é claro, a sociedade da Alemanha, da Europa, na década de 1930, não é a mesma sociedade do Brasil da década de 1960. Agora, institucionalmente, a comparação é válida na medida em que tanto a Europa da década de 30 quanto o Brasil da década de 60, eles tinham, por exemplo, em comum o não valor da democracia. Quer dizer, nós estamos pegando, você pega a Europa da década de 20, a década de 30, a palavra democracia era quase um enxigamento, né? Como no Brasil, até, na verdade, só vamos dar valor à democracia depois do golpe, depois do fim da ditadura, aliás. Aliás, vamos lá, depois do golpe é que as pessoas se dão conta que aquela coisa estranha chamada democracia era uma coisa realmente importante. E no Brasil não se dava conta disso. E só para terminar essa intervenção longa demais aqui, por isso pedi desculpas a você, apenas para citar uma música do Jané de Almeida, uma música da década de 1950, final da década de 40, que é Pra Que Discutir Com a Madame, que tem uma hora que ele fala que a música brasileira é democrata, é música barata sem nenhum valor. Quer dizer, a palavra democracia era uma coisa sem valor na década de 40, na década de 50, no Brasil. Quer dizer, por isso o golpe, por isso, aliás, e só para fechar e devolver a palavra a você, para que ninguém se esqueça, já que estamos falando de heranças, né? Quem dá o golpe, os generais que dão o golpe em 64, são os tenentes de 22. São as mesmas pessoas, isso aí não é uma questão simbólica, aí são os mesmos. Em 1922, eles eram tenentes e tentaram dar o golpe. Depois apoiaram o golpe de Vargas, depois apoiaram o golpe do Estado Novo, depois tentaram dar o golpe em cima do Juscelino. Claro. E aí, finalmente, ou seja, são pessoas que nunca foram dadas a modelos democráticos. A gente pode esquecer que... E aí eu devolvo a palavra a você. Em 1961, eles tentaram dar o golpe. O que aconteceu? Quando acontece no Brasil, a partir dos anos 50, o crescimento das ligas camponesas. Nós temos nessa área camponês que não tinha nenhuma capacidade de organização e de mobilização. Isso começa a acontecer no Nordeste, com as ligas camponesas, com o Julião. Quer dizer, você tem um movimento social em ebulição, um movimento estudantil, com CPTs da UNE, fazendo todo um trabalho no Brasil de teatro, de popularização da arte. Então você começa... Você tem o operariado, a greve em São Paulo de 1953, a criação do DIEESE, que mostra que os operários estavam se organizando. Então você tem um crescimento do movimento social de uma forma... Cada vez crescendo mais, tanto que os Estados Unidos começam a implantar base aonde? Lá em Pernambuco, no Nordeste, porque com medo das ligas camponesas. Então você tem um crescimento grande. Os militares tentaram dar esse golpe em 1961. Eles não tinham apoio da sociedade, de alguma maneira. Então como é que isso aconteceu? Eles, de alguma maneira, vão sendo criadas as condições, isso com apoio, e hoje a Operação Condor está aí para mostrar, com amplo apoio explícito, dos Estados Unidos, vão sendo criadas as condições, a igreja, a parcela da igreja, a mídia, tanto que hoje se discute muito do golpe civil-militar, porque de fato, se não houvesse essa participação de uma grande parcela da sociedade civil, isso não teria acontecido, dessa forma pelo menos tão forte. É claro que essa sociedade civil depois viu que não imaginava que fosse durar 21 anos, é claro que muita gente depois faz sua meia-culpa e volta atrás, mas de alguma maneira, esses setores ajudaram a dar essa base de sustentação para os militares. Mas é como você disse, algo que vem sendo gestado há muitas décadas, não foi algo assim, vamos agora assumir. E um grande problema, a gente falou da herança, é que as escolas militares continuam a tratar ainda o golpe como uma revolução, o material didático das escolas militares é o mesmo material de há décadas atrás. Então, assim, é um problema muito sério que precisa, a sociedade precisa assumir essa discussão de uma forma muito ampla, porque é algo que são resquícios que estão se mantendo de uma maneira muito forte ainda em alguns setores da sociedade. Porque aí, o que eu vejo, não sou especialista em história, até porque não seria história militar, mas modesta e a parte sou especialista em história política, é o que você tem ao longo das décadas, antes de 64, um pequeno segmento dos militares que era até democrático. Que foram afastados, né? Que foram, que foram o quê? Que os militares foram afastados. E que até 64, digamos assim, até 61, vamos colocar, eles até conseguiram conter os outros. Vamos pensar no Eduardo Gomes, vamos pensar no lote. Lote, claro. Uma série de pessoas, não estou dizendo assim que concorde com eles lindamente. O popular era vice do lote, quer dizer, então era uma pessoa do campo mais democrático. Eu tenho proposta, mas vou disputar uma eleição, quer dizer, vamos conversar nesses termos, né? E agora, na medida que aquele outro setor, que são os tenentes lá de 22, que viraram patente de general e dão aquele golpe, né? Essa turma é afastada. Eles são, e aí, o que você falou agora há pouco, o revisionismo da história começa ali, quer dizer, na ESG, na Escola Superior de Guerra e outros tantos, tem um depoimento do Sobral Pinto maravilhoso, né? Sobre a ESG, na Escola Superior de Guerra, que ele fala, não, mas lá eu conheço palavras do Sobral Pinto. Lá só tem umas apostilazinhas que são copiadas desde 1916 em Favô Criança, quer dizer, eles não mudam, é uma coisa ridiculamente não historiográfica, aquilo. é quase um mitológico aquilo que está sendo colocado ali. E uma outra questão que eu acho que é fundamental, já que a gente está falando de legado e de herança de alguma maneira, que assim, na medida que eu estava dizendo do crescimento do movimento social de uma forma aí, isso assustou, né, os setores da sociedade. A gente também começou a ver, especialmente com o plano trienal do Celso Furtado, mesmo as propostas de reforma do Jango, que se estava se pensando um novo modelo de sociedade, não estou nem dizendo que é a sociedade ideal, que é a melhor sociedade, etc., mas assim, perto do que a gente tinha numa sociedade com tradição de alguma maneira autoritária e com uma distribuição de renda praticamente inexistente, quer dizer, as propostas que estavam sendo apresentadas discutiam o quê? A redistribuição de rendas. E isso aí era inaceitável para alguns setores da elite, como é inaceitável hoje. Eu penso que esse mesmo movimento que tem hoje, que nós temos hoje de pessoas, ah, o saudosismo e tal, é porque está se verificando que há um avanço ainda muito pequeno, se a gente for ver, mas do ponto de vista da redistribuição de renda, a gente tem algumas políticas públicas muito ainda pequenas, perto do que poderia ser feito, mas que avançam um pouco mais. Então, isso mexe com a elite, que não está acostumada, a elite brasileira, se for citar exemplos, são muitos e muitos exemplos, ela não está acostumada a isso. Então, naquela época, quer dizer, quando começou a se perceber que essas reformas poderiam gerar uma maior distribuição de rendas, opa, peraí, meus privilégios eu não quero ter cortado. E a questão fundamental, que era a reforma agrária. Se a gente for pensar, hoje eu estava vendo um economista da UFMG em um desses debates nesses dias atrás, e ele estava dizendo quando foi feita a reforma agrária na China, nos países da Ásia, que hoje se lançam aí com grandes potências, todo nesse período, década de 50, 60, se os países fizeram a reforma agrária, seja no égide do sistema socialista, capitalista ou não socialista, enfim, mas a reforma agrária foi feita, inclusive nos Estados Unidos, né, grande exemplo, e o Brasil não passou por esse processo de reforma agrária. Então, a gente tem um nível, a questão da distribuição de renda no Brasil é muito desigual. então, é essa questão que as elites temem em ver abalado. E olha que nós estamos aí num governo que não está, que longe de fazer reformas estruturais, etc., independente de entrar aqui na avaliação do governo Lula ou Dilma, mas são governos que de alguma maneira pensaram um pouco mais nessas possibilidades de distribuição de renda. Então, é um outro problema muito sério, porque o golpe, de alguma maneira, veio um pouco para inibir essa distribuição distribuição de renda. Então, a elite brasileira não quer mesmo ver essa distribuição. E o Brasil continua sendo um dos países de grande diferença, diferença brutal de renda. Eu gostaria de acrescentar um detalhe à sua fala. Eu acho até que você foi gentil. Eu não diria só a elite. Eu acho que tem aquele outro grupo que não é a elite, mas quer pensar tal qual a elite. Isso é. E aí, o que acontece? Vamos pegar um exemplo simples, que mostra todo esse modelo, esse etos, lamentavelmente, autoritário, que permeia muito da nossa sociedade, quando, por exemplo, discutimos, em termos da institucionalização, da questão das cotas, do combate ao racismo. Olha, porque, como disse uma pessoa conhecida minha, é curioso, o branco pobre apareceu depois que surgiu o negro pobre. Porque, enquanto não se discutia o problema do racismo, ninguém discutiu nada. Aí, muito bem, agora vamos consertar esse problema. Você olha claramente, você não vê negros nas elites, você não vê negros comandando nada. Então, vamos tentar consertar isso, ainda que de maneira artificial, mas necessária. Quando faz isso, você tem uma reação absurda, né? Que é em relação ao negro, que é em relação à mulher, né? Por favor, a última pesquisa que causou o Marcelino, mas ainda com todos os seus erros, né? Mas, mesmo assim, na amostra, ainda é uma amostra preocupante. As pessoas, entendendo que a mulher, realmente, ela deveria usar roupas mais recatadas. Pelo amor de Deus, quer dizer, nessa altura da vida. Que século nós estamos, né? Quer dizer, você tem um discurso de século XVIII, nem século XVIII era liberal, de século XIX, de final da Era Vitoriana. Nossa Senhora! Eu acho que um exemplo bastante emblemático é aquele caso da professora, né? Do Rio de Janeiro, que falou que o aeroporto agora virou rodoviária, né? Sim. Então, assim, na medida que você vê pessoas galgando outros espaços que antes eram proibidos, é o caso dos rolezinhos no shopping, quer dizer, então são espaços que foram, de alguma maneira, sendo etiquetados. Ó, esse espaço, somente a elite pode entrar, nesse espaço, nesse espaço, a pessoa mais pobre pode um pouco, na universidade, não muito. Então, eu lembro um amigo meu, único negro, da aula na Universidade de São Paulo, no departamento X lá, o carro dele foi, né, mexeram no carro, riscaram e tal, porque ele era o primeiro negro num departamento X lá da Universidade de São Paulo. Então, quer dizer, no século XXI nós temos situações ainda que refletem um pouco essa herança. Nós não temos, assim, uma... A sociedade nossa, ela acaba deixando esse discurso autoritário andar de uma forma muito permissiva, permite-se muito esse discurso ainda em nosso seio. Então, eu acho que é um problema sério e eu acho que não dá pra culpar X ou Y. Eu me lembro que o Vladimir Saflatio fez um artigo dizendo que a ditadura venceu, né, quando fez os exatos 50 anos do golpe, dizendo isso, que os partidos não conseguiram. Eu acho que é um problema geral da sociedade. Eu acho que foi muito pouco discutido isso de uma forma geral e por isso que esse discurso autoritário ganha uma força muito grande hoje na sociedade. E aí não dá pra dizer que é só um partido que deixou de fazer isso ou outro, mas são vários elementos, o próprio movimento sindical, o próprio movimento estudantil, né, poderia ter levantado mais essa questão e não levantou. Então, quer dizer, a sociedade está atacando hoje com as consequências de não ter discutido, de não ter passado pelo período de luto. O Ideal Beravelar, trouxemos até aqui já na UFOP, no Festival de Inverno, levanta essa questão. O Brasil não passou pelo luto. Então, na medida que você não passou pelo luto, você não conseguiu velar os seus corpos, você ainda, né, tem dificuldade em tratar, então, não dessa volta, mas da não volta, né? A gente, quando a gente fala da memória, de não esquecer, é pra que isso não aconteça mais. Mas, na medida que isso ficou um pouco abafado, e não que as pessoas não tenham continuado a luta, mas são movimentos muito isolados. Eu conheço, inclusive, a família Teles, que foi a primeira a levar um general pra discutir, houve tortura. A anistia está aí, não foi revogada, mas, pelo menos, eles queriam reconhecimento e ganharam na justiça, quer dizer, a família Teles está aí há muitos anos nessa batalha, outros grupos, né, de justiça, de anistia, mas não foi algo que a sociedade como um todo trabalhou, né? Você vê na Argentina a praça, as mães da praça de maio, elas ficaram lá mensalmente batendo, cadê os nossos filhos, cadê os nossos filhos, e aqui a gente não teve esse movimento de uma forma mais generalizada, então, mas a história está aí pra gente mostrar que não existe um tempo na história pra dizer, ah, já passou o tempo, não, a injustiça não tem tempo, né? O tempo da justiça é a vida toda, então, assim, nós temos que pensar que o que se luta hoje é pela justiça, né? Então, nesse sentido, qualquer tempo é tempo, né, pra se lutar pela justiça. até porque, interrompendo pela um décima vez você, eu só consigo pensar numa coisa, a partir de tudo que você falou, quer dizer, se você, e aí voltando a um item citado há pouco por você, foi golpe ou revolução? Muito bem, na medida que aquilo que aconteceu em 64, potencializou certas características muito ruins da sociedade, eu vejo como um golpe ainda um golpe ruim, porque só piorou esse elemento autoritário, quer dizer, por isso, acaba a inserção de outros assuntos aqui, mas que todos rodamos, rodamos, paramos no mesmo ponto e um ponto que foi potencializado naquele triste primeiro de abril de 64. Claro, porque eu fiz até questão de falar da questão da distribuição de rendas, da questão da riqueza, porque muito se fala nessa questão, mas o problema só foi, foram ali algumas torturas, é uma situação como se fosse pouco, se fosse uma pessoa já seria errado, mas assim, a questão foi muito mais complexa, quando se fala assim, ah, o golpe foi para evitar a crise, a inflação, nós saímos do período ditatorial com a inflação maior do que quando houve golpe, entendeu? Então assim, a inflação aumentou, o ensino público foi destroçado, o ensino de base, a lei 5.692 de 71, 72, acabou com o ensino, com a educação no país, então você tem uma série de elementos que às vezes as pessoas não param para pensar, porque muitas vezes se fala assim, ah, porque a violência hoje é grande, a questão não é a ditadura em si ou não, nós estamos vivendo uma violência hoje que também é fruto desses resquícios autoritários da época da ditadura, nós temos, isso que você falou desse livrinho, né, como torturar, quer dizer, um modelo que foi sendo trabalhado ao longo das últimas décadas, isso perpassou inclusive para o outro lado, para o lado de quem, das quadrilhas, etc., que também começaram a utilizar do mesmo modelo, você vem ver o jornalista Tim Lopes que foi morto, foi torturado antes, e muitas outras pessoas, são práticas ilícitas que têm um padrão a partir do golpe de 64, aliás, uma das grandes questões que a Comissão da Verdade levanta é que esse modelo, muitas vezes se fala se a tortura passa a existir a partir do AI-5 em 1968, o que a Comissão da Verdade traz, trouxe para a gente no primeiro balanço da Comissão, é que esse modelo de tortura, de prática de tortura foi impetrado em 1964, tem vários documentos que mostram tortura em 64, 65, 66, 67, claro que houve um recrudescimento, palavra meio estranho, a partir de 68, mas esse modelo de tortura já era conhecido inclusive do alto comando, etc., desde a época do golpe, então é algo que foi sendo trazido e que infelizmente hoje está mais acentuado na sociedade como um todo, né? Com toda certeza. Bom, a gente está de volta aqui com o FOP Entrevista de hoje com o tema Heranças e Reflexos do Regime Militar. Entrevistada é a professora Marta Regina Maia, o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Gorderim e a direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Dyer. As mulheres são maioria nas ruas, nas urnas, nas instituições de ensino. Somos muitas, com muitos desejos, muita garra, muito preparo, mas ainda com pouca voz na política. Você sabia que nas eleições de 2010 as mulheres ocuparam menos de 9% dos cargos disputados no Congresso Nacional? Está na hora da nossa voz ser ouvida. Vamos fazer parte da política, vamos fazer parte da solução. TSE, Justiça Eleitoral. Marta, a gente estava falando no primeiro bloco, abordamos inúmeros assuntos e aí acho que a gente já deu, já produzimos o escopo necessário para pegar um ponto agora que está sendo um ponto nevrálgico nessa discussão toda do golpe. Há a comissão da verdade em nível nacional e as comissões da verdade no nível dos Estados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor. eu acho que, como eu disse, nessa questão da justiça, a justiça de alguma maneira não existe o tempo, já prescreveu ou coisa do tipo, a tortura é um crime imprescritível, então a comissão da verdade em que pese ela ter sido instalada somente em 2012, se a gente for pensar do ponto de vista da história é até tardio e comparado aos países da América Latina, especialmente na América do Sul, isso acontece, mas não deixa de ser um avanço porque embora a comissão da verdade tenha passado especialmente no ano passado por uma crise com a saída do Paulo Fonteles que até hoje não foi indicado outra pessoa, de alguma maneira ela contribuiu para a reverberação dessa discussão, para que esse assunto pudesse vir à tona de uma maneira mais efetiva, então eu acho positivo embora se discuta muito em que medida ela tem autonomia ou não tem, acho que essa é a questão menor até porque ela não tem nenhum poder judicial, mas ela tem uma importância fulcral na medida em que muitos dos documentos ou foram eliminados, foram jogados fora e alguns ainda estão inacessíveis, embora muitos documentos já tenham vindo à tona e a gente tem conseguido trabalhar com essa documentação, mas muita da história se deve aos depoimentos que a comissão da verdade agora pode estar realizando por intermédio das audiências públicas. Então muitos desses depoimentos, inclusive dos torturadores, não só dos torturados, ou filhos ou parentes dos torturados e desaparecidos, mas também os torturadores estão indo hoje falar. Nós temos até um caso recente de um pastor que agora no momento de redenção acabou assumindo, que fez a tortura, dando alguns detalhes que são fundamentais para a gente poder construir de alguma maneira essa história. Nós temos a história, por exemplo, dos índios, a questão indígena no Brasil, pouco se falou, mas também passaram por extermínios, as nações indígenas passaram por situações de extermínio, porque a gente tem que pensar que é a época da Amazônia, do desbravamento, a época da ditadura, ocupação do Centro-Oeste. Isso não se deu pela... Não foi à toa, isso aí não aconteceu de uma maneira. Então, assim, eu acho que a Comissão, na verdade, com esses vários grupos que ela tem, várias frentes, a questão da mulher, dos índios, a questão rural, dos trabalhadores, operários, então isso, de alguma maneira, são histórias que estão vindo à tona aqui em Minas Gerais mesmo, o caso de Patinga, quer dizer, então, são várias histórias que a gente está vendo hoje, está sentindo essa reverberação. As comissões dos Estados e também das universidades, que eu acho que são comissões que estão trazendo à tona também assuntos que até então, como eu disse, estavam naquela lógica do apagamento, vamos apagar essa história do esquecimento. Então, eu acho que de alguma maneira em que pese as várias críticas que se tem à Comissão da Verdade ou às comissões, uma série de problemas, eu acho que as questões que a comissão está, as comissões, vamos dizer assim, que, por exemplo, a questão, o caso do Juscelino Kubitschek, quem está levantando isso é a Comissão da Verdade de São Paulo, nem é a de Minas. Então, são questões que estão sendo levantadas que a sociedade precisa parar para pensar, precisa ter essa história esclarecida, nós não podemos ter essa névoa que acaba acontecendo. Recentemente, eu fiz até um trabalho sobre os depoimentos dos filhos dos torturados, essa é uma das primeiras matérias da revista brasileiros com os filhos dos torturados, eu acho que mostra que esses filhos, eles querem também saber a história dos seus pais que morreram aí torturados, foram desaparecidos até hoje, então, essa história precisa ser contada para os parentes, que é um direito legítimo e também para a sociedade de uma forma geral, então, eu acho que as comissões têm um pouco esse papel de levantar essas histórias e de mostrar um pouco dessa história recente do Brasil. E que está diretamente vinculado a uma fala sua lá do primeiro bloco, envolve não termos o luto, é necessário o luto. Claro. acho que a metáfora aí é perfeita, na medida que para você matar um período, acabar com aquilo ali, você tem, tem que ter a missa de sétimo dia, tem que ter a missa de mês, se for o caso, e nós não tivemos isso, quer dizer, e aí apenas para lembrar aquele que nos ouve ou nos assistirá via internet, lembrar como é que foi, a anistia, como é que foi? Quer dizer, você tinha dois partidos políticos, a Arena e o MDB, controlados pelo regime mesmo, que na época era o governo Figueiredo, houve uma imposição, aliás, era o final do governo Geisel, houve uma imposição ao Congresso Nacional, uma medida que saiu do Poder Executivo, do General, e falaram, vocês vão ter que aprovar isso, e se existiu o erro, foi a turma que acabou, que depois acabou aceitando aquela proposta e por isso acabou impedindo o luto, quer dizer, nós não tivemos as mães da Praça de Maio insistindo, quer dizer, acho que isso nos faltou, aí vamos fazer a nossa meia-culpa também. Ele foi, inclusive, a corte interamericana condenou o Brasil agora em 2010, entendeu? Então, assim, nós temos uma história que está inacabada e que continuará inacabada, assim, de alguma maneira, no sentido de que é preciso sempre lembrar para que não aconteça mais, mas de qualquer forma a gente precisa desses espaços, por que a gente quer transformar esses espaços de tortura, doicó, de dopes em espaços e museus? Assim como na Alemanha, é preciso que esses espaços existam para que a gente possa, olha, aconteceu isso para que não aconteça mais, então, essa história precisa vir à tona de alguma maneira para que a gente possa contar para todo mundo, do jeito que ficou no Brasil, essa história mal contada que as pessoas não sabem, então, eu acho que é um momento fundamental para os familiares, eu me lembro, inclusive, de um jornalista, o Fred Melo Paiva, que era do jornal Estado de São Paulo, num dia das mães, geralmente as matérias do dia das mães, é sempre assim, a mãe que copia a filha, olha a mãe que faz isso, a mãe que é super mãe, e tal, ele fez uma matéria que eu não me esqueço até hoje, ele simplesmente entrevistou uma mãe que teve uma filha que lutou na guerrilha da Uruguaia, e ela dizia, eu não vi o corpo da minha filha, então a minha filha não morreu, e como não se sabia a história dessa filha, então ela continuava esperando a volta dessa filha, quer dizer, então esse luto, ela não passou, então ela até já faleceu, a filha dela, depois foi comprovada que a filha dela foi morta lá naquele processo da guerrilha da Uruguaia, da repressão, uma das maiores movimentações militares do que o país tem, da história do país, então se mostra que a filha foi morta, depois se comprovou isso, mas a mãe esperava a vinda da sua filha, então quer dizer, nós temos uma situação que precisa de fato ser esclarecida, não dá para ficar essa névoa que nós temos em relação a essa história. Até porque, eu serei aqui em 30 segundos advogado diabo, vamos levar, aspas, vou levar a sério o argumento da tradicional direita, dos militares, que dizemos, que muitos vão dizer, dizem o seguinte, não, aquilo era uma guerra, muito bem, se é uma guerra civil, você tem que ter documentação sobre isso, então por que que apagaram? Sem dúvida, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo quando eu olho pelo outro ângulo, digamos assim, está errado, quer dizer, então por que que reagem tanto em relação à comissão da verdade? Se fosse uma coisa tão banal, quer dizer, então não causaria tanta celeuma? E no entanto, fazem de tudo, se recusam, isso aí é a coisa, institucionalmente falando, e me perdoe, essa intromissão demais que mata a tua fala, é você ter uma comissão criada pela presidência da república que solicita documentos a um setor qualquer da administração pública do país, e o setor diz, eu não vou dar, que isso? É um outro estado que nós temos aqui, mas esse é o resquício da ditadura militar, e é isso que as pessoas precisam ver, essa falta de transparência é algo que é um legado que vem dessa época, e as comissões da verdade, é por isso que elas se fiam muito nesses depoimentos, porque é uma forma de trazer essa história para o outro viés, na medida que você tem os depoimentos, muitos documentos estão começando a aparecer também, então isso é muito interessante, os assessores da comissão da verdade, dissem que tem milhões de páginas, então assim, há muita documentação porque começa a aparecer, esse material começa a aparecer, porque as pessoas percebem que a história precisa ter a participação de todos, então é algo que está acontecendo nesse momento, então eu vejo com bons olhos nesse sentido, da gente cavocar, acho que a história precisa sempre disso, a gente está cavocando um pouco isso, está escavando, assim como na área de antropologia, vamos lá achar, nós estamos escavando, e essa história está sendo revolvida, e revolver a história traz poeira, e a gente tem que saber conviver com a sujeira, com a poeira, não é fácil, eu fico imaginando para as pessoas que passaram por tortura ter que contar uma, duas, três, inúmeras vezes, mas elas precisam contar, justamente porque essa necessidade que se tem para que essa história não aconteça de novo, então eu acho que as comissões da verdade tem bastante esse papel mesmo, e se precisar, como está acontecendo agora, vamos fazer uma ação dos corpos, é toda uma discussão agora, acho que um dos trabalhos até, no que a gente já vem pesquisando na mídia, de uma forma geral, as matérias que mais, as matérias que ganharam maior repercussão na mídia, no ano passado, isso que eu ia te perguntar, você falou que investigação envolve mídia um pouco, como é que a mídia está tratando disso? A questão que mais ficou em evidência foi uma ação do Jango, do João Goulart e do Juscelino, que ainda está em processo, mas o João Goulart, quer dizer, é uma história que está sendo recontada, quer dizer, o que se colocava? Um presidente fraco que fugiu do país, e hoje está dizendo, ele teve as honras de chefe de Estado, o corpo dele foi para Brasília, e foi retomado, quer dizer, a história não pode ser contada dessa forma, não vamos nem entrar aqui, entrar, quem foi Jango, se não foi, não foi, mas foi um estadista, foi eleito democraticamente pelo povo e foi tirado da sua função, digamos que ele foi eleito, ele representava, exercia uma função administrativa, não era vitalício também, de uma forma antidemocrática, então a história começa a ser contada de uma outra maneira, então isso é muito importante também da gente pensar, e é algo que a Comissão na verdade traz para a gente repensar, então muitas vezes as pessoas acham que é uma teoria da conspiração, achar que os Estados Unidos estavam aqui influenciando, que mataram isso, como a teoria da conspiração, são documentos, e hoje a cooperação com dor a gente tem, nós tivemos o caso do Pablo Neruda, que está também em estudo, o caso do Pablo Neruda, que ele pode ter sido assassinado também, assim como aqui o Jango, o Juscelino Kubitschek, então que são elementos, a Comissão na verdade de São Paulo já diz que textualmente o Juscelino foi morto, que ele não foi um acidente de automóvel, coisíssima nenhuma, vários elementos comprovam isso, então é a história que está sendo recontada, e nós precisamos saber que história é essa, e aí eu acho que as comissões têm esse papel, a mídia de alguma maneira, ela ainda, eu sinto uma cobertura um pouco tímida da mídia, eu não vejo, inclusive na época da crise da Comissão da Verdade no passado, se falou muito da crise da Comissão da Verdade, menos sobre esse balanço do que a comissão já havia feito, os documentos que a comissão trouxe à tona, porque a mídia na época do golpe, o que acontece? Ela participou de uma forma muito ativa, dando total apoio, nós tivemos agora recentemente a Rede Globo fazendo meia-culpa, nós tivemos a Folha tentando fazer uma meia-culpa, que ficou pior ainda, a Folha de São Paulo, em editorial, disse o seguinte, as circunstâncias eram muito adversas naquela época, então como que é a justificar a existência do golpe, mas de alguma maneira você não teve uma meia-culpa generalizado, de toda a mídia. Nós estamos falando de relação à Folha, e a diferença, porque a Folha continuou e o Correio da Manhã do Rio de Janeiro desapareceu? Esse é o preço, porque num bom português é isso, o continuou existindo e o outro pagou um preço altíssimo por ter praticamente sozinho bancado. Claro, então a mídia de alguma maneira, hoje você vê agora com 50 anos do golpe, você vê, por exemplo, a Carta Capital faz um trabalho muito interessante com 50 anos do golpe, a Istoé fez, a Época V já havia feito, claro, não fez na mesma semana para dizer que é diferente, até porque é uma das revistas um pouco mais conservadoras, digamos assim, no meio da comunicação, mas a gente tem um material, pelo menos nós temos o golpe sendo revisitado, isso eu acho bastante interessante, com várias leituras, e eu acho que isso é um pouco, voltando à questão inicial, é um pouco o que a Comissão da Verdade, ou as Comissões da Verdade têm trazido um pouco para a gente pensar o papel da igreja. Eu estive numa audiência da Comissão da Verdade aqui de Minas Gerais, e foi muito, histórias que a gente ouviu nessa audiência, que eu que não sou aqui, eu sou mineira, mas morei muito tempo em Campinas, não sou aqui, estou aqui há pouco tempo no Estado, histórias que eu não conhecia, eles chegaram a pegar um freio, que eu não me lembro agora o nome, levar para um motel com uma pessoa que foi contratada para isso, para fotografar, para tentar desmoralizar o freio, e isso foi publicado na imprensa de Minas para dizer que esse freio, olha, ele está num motel com uma pessoa e foi uma farsa montada, aí a pessoa vai dizer isso é teoria da conspiração? Não, isso são táticas que se usa para tentar isolar pessoas que estavam se colocando contra o golpe, porque foi uma época muito difícil, essa época, as pessoas que lutaram contra o golpe, por isso que eu acho absurdo dizer que é no mesmo nível, se condenar militar vai condenar também as pessoas que atuaram pela esquerda, essas pessoas que estavam atuando na esquerda, elas estavam lutando pela volta de um Estado democrático, pela volta de um Estado legal, até numa tentativa, independente se já viu pessoas com teorias mais radicais, mas de uma forma geral, ninguém pegou nas armas antes, nesse período, pelo menos antes do golpe de 64, se as pessoas pegarem armas foi após o golpe, e aí era na defesa do seu Estado de direito, pela defesa da democracia, então, não dá para colocar no mesmo plano, no mesmo pé, os militares, alguns militares que torturaram e as pessoas que estavam lutando para defender a volta da democracia no Brasil. Não nos esqueçamos de um detalhe simplório nessa história toda, que é, tudo bem, então, quem não pode mesmo, por uma razão, por outras razões, tais como, um, aquele que prendia era também aquele que julgava, então, quer dizer, e vamos, aquele que julgava em que termos, quantos ministros do STF foram aposentados, quantos outros juízes foram aposentados, na marra, por pretensas, aspirações democráticas, isso era inviável para aquele momento, ou seja, todo mundo que estava ali, a máquina pública toda, passou a funcionar num único diapasão, esse é o problema. Eu acho que foi o Geisel que se aposentou com três aposentadorias do Supremo Tribunal Militar como presidente e uma outra função, acho que, né, das Forças Armadas, enfim, quer dizer... Aliás, o grande democrata, para quem é de Minas Gerais não sabe disso, mas vamos lá, quem é do estado do Rio de Janeiro sabe dessa história, ou melhor, sabe o que é, mas nunca entendeu o porquê. Na hora que foi dividido, vamos pensar no grande democrata Geisel, para ver como é que os interesses particulares serviam aos ditadores. Na hora que fizeram a divisão, por exemplo, dos prefixos da telefonia, né, então o que que acontece? O Geisel tinha uma fazenda em Teresópolis, né, e o que que acontece? A cidade de Teresópolis, ela fica ao lado de Petrópolis, então o código diário lá seria 24, né, e o Geisel foi muito claro, olha, eu não quero ligar para, eu não quero estar no Rio de Janeiro, no meu apartamento com a Pacaabana, ligar para a minha fazenda e ter que botar 24. Então, por causa disso, né, e aí para quem, quem assistia o programa na internet vai, talvez descubra isso agora, por isso, o município de Teresópolis, o código dele é 21, igual ao do Rio de Janeiro, por favor, a isso dá-se o nome de usar a máquina pública em benefício próprio, estamos falando de um presidente da república, ditador, militar, até nesse detalhe, esse que é o ponto que eu quero chegar, até nisso, eles foram mesquinhos, quer dizer, foram baixos, tá, então, quer dizer, por favor, não venha, pode ser um sonho. E sem contar que a Rede Globo vai surgir justamente após o golpe, em 1965, e a Rede Globo, ela vai, ela vai, ela vai contar com todo o apoio dos militares, todo o sistema de satélite que nós temos, que foi, começou a ser implantado, foi nessa época, então, ela contou com as benesses do Estado, de alguma maneira, né, a Rede Globo que não podia, nessa época, não podia haver auxílio, apoio, dinheiro, verba do exterior para os meios de comunicação, houve um escândalo da Time Live, inclusive, foi levado para o Congresso, isso aí foi abafado, etc, quer dizer, entrou verba externa para a própria, para esse conglomerado todo da Rede Globo, e foi uma época que os militares começaram a colocar satélites no Brasil, então, era uma certa base de apoio dos militares, então, a gente tem que pensar um pouco nisso, quer dizer, esse oligopólio que nós vemos hoje, que é diferente de monopólio, porque é a propriedade cruzada, vem desde essa época, quer dizer, as pessoas, as empresas de comunicação aqui no Brasil podem ser donas de jornais, gráficas, emissoras de rádio, TV, portais, quer dizer, nem nos Estados Unidos isso acontece, e no Brasil a gente tem essa idiosincrasia, quer dizer, os meios de comunicação aqui são detentores de toda essa propriedade cruzada que faz o que? Com que exista uma sinergia de valores, então, a Rede Globo, por exemplo, vai divulgar um filme da Globo Filmes, aí ela coloca isso tudo para a emissora de rádio, para a TV, para o portal, produzindo as verdades, isso, produzindo essas verdades, então, um trabalho, o que a gente chama, até, a gente estava discutindo outro dia sobre o projeto de pesquisa, o que a gente chama de verdades escolhidas, então, os meios de comunicação escolhem algumas verdades e jogam essas verdades assim como esse resquício dos militares, são algumas verdades que são escolhidas e as pessoas às vezes compram essa verdade, como dizer, por exemplo, a situação, o custo de vida era menor durante a ditadura, a gente vivia uma situação boa, e as pessoas às vezes replicam essa verdade escolhida que é uma mentira, porque não era isso que a gente vivia e se pegar os dados, etc, a gente vai ver que não é essa a realidade, então, é um problema muito sério e essa questão da anistia, eu acho que é outro problema que tem que ser discutido assim, há pouco tempo, há um tempo atrás, acho que foi salvo engano em 2012, o Supremo discutiu, a OAB vai levar novamente essa discussão da revisão da anistia, da lei de anistia, nós temos outro Supremo agora, houve uma alteração de membros do Supremo e eu acho que essa questão será revista, e não é no sentido simplesmente de uma vingança mesquinha ou algo do tipo, é porque essa história precisa ser contada de uma forma adequada, o mais próximo possível, a gente discute que não há uma verdade absoluta, mas o mais próximo possível do real, o mais próximo possível da verdade, isso eu acho que é algo que tem que acontecer e eu acredito muito que isso vai acontecer sim. E falando já que outras leituras e outros debates principalmente, eu queria que você falasse um pouquinho nesse nosso final da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, sobre o Fórum das Letras, eu estou sabendo que vai ter, também parece que o tema aqui do Fórum da UFOP, da Universidade Federal do Brasil do Preto, vai também abordar um pouco. O Fórum das Letras vai acontecer de 29 de outubro a 2 de novembro, e o tema esse ano do Fórum é Escritas em Transe, que é uma alusão um pouco à Glauber Rocha, ao filme, Terra em Transe, aos 50 anos do golpe militar, aos 30 anos das diretas já, então nós já estamos, já tem alguns nomes que a gente não está divulgando, mas pessoas, alguns convidados, tanto jornalistas, eu acho que vai ter uma presença muito grande de jornalistas esse ano, o Fórum das Letras, de literatos, de escritores que viveram essa época, que traduziram isso tanto em romances quanto em livros, reportagens, que foram perseguidos, que foram torturados, então esse é um tema que a gente vai trazer na décima edição do Fórum das Letras esse ano com muita força, porque é algo que o Fórum tem se caracterizado sempre por discutir questões atuais, então nós vamos trazer essa discussão para cá esse ano. E uma outra questão importante também que eu gostaria de falar que é o estudo e a pesquisa sobre a questão da ditadura aqui na região de Ouro Preto, Mariana, na região dos Inconfidentes, a gente está com um projeto, vai implementar um projeto de pesquisa também para trazer um pouco essa história, a gente tem vários filhos aqui da cidade, tanto de Mariana, de Ouro Preto, das cidades da região, de distritos, que foram perseguidos, alguns corpos foram encontrados quando, em 1976, aquela vala de Perus em São Paulo foi aberta e muitos corpos foram encontrados, então algumas dessas pessoas, os corpos foram pelo menos encontrados, mas nós temos histórias que ocorreram, por exemplo, a vinda do grupo de teatro Living Theatre, aqui na década de 70, o grupo foi preso, inclusive, aqui, eles estavam aqui em Saramenha fazendo um trabalho aqui na cidade chamado Cidade Saturada, um trabalho público nos becos, nas praças, e o grupo foi preso, inclusive, e depois teve toda uma movimentação no mundo inteiro, mas foi no mundo inteiro mesmo, Jean Paul Sartre, entre outras figuras conhecidas, se movimentaram, e o grupo acabou sendo solto, mas então são histórias que a gente precisa trazer à tona para que a gente perceba que a ditadura não foi algo que aconteceu no Rio de Janeiro, lá na região da Uruguaia, que atingiu pessoas nessas regiões, em São Paulo, ou em alguns lugares localizados, foi algo que ele reverberou, houve uma repercussão no Brasil inteiro, e aqui na nossa região também, infelizmente, na própria universidade, aqui na UFOP, na UFMG, a gente tem casos e histórias que precisam ser contados para todo mundo, histórias que precisam ser reconstituídas para que todos conheçam. E com toda certeza serão sim contadas, Marta. Olha, muito obrigado mesmo aí pela sua participação aqui no nosso programa, no nosso FOP Entrevista, eu espero que todos que nos ouvem e todos que irão assistir na internet gostem tanto quanto eu gostei. Obrigado mais uma vez e na expectativa que você seja convidado para outras conversas aqui sobre esse desdobramento disso, até das pesquisas que você está falando. Com certeza, a gente está estudando os meios de comunicação aqui no Estado de Minas, vamos trabalhar também um pouco com esses especiais sobre os 50 anos do golpe para pensar um pouco que memória é essa, que narrativas são essas que estão sendo contadas pelos meios de comunicação. E eu que agradeço a oportunidade de falar para todos que estão interessados que é um assunto que de fato é amplo, geral e restrito como deveria ter sido a nossa anistia. Com certeza. Muito obrigado, Marta. Gente, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa. Universidade Federal de Ouro Preto.